O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou hoje que plataformas de streaming e canais com direitos do filme Como se tornar o pior aluno da escola, suspendam imediatamente a exibição. O longa-metragem produzido em 2017 virou alvo do governo Bolsonaro. Do Ministério da Justiça partiu a ordem, via Secretaria Nacional do Consumidor, da retirada do filme em até cinco dias dos canais e das plataformas de streaming. O descumprimento pode gerar uma multa de 50 mil reais por dia. O ministro Anderson Gomes classificou a comédia como asquerosa e determinou ainda no domingo providências cabíveis da pasta que comanda. O coro à decisão do ministro ganhou o apoio do secretário da Cultura, Mário Frias. Uma cena do filme, Como se tornar o pior aluno da escola, ganhou a atenção de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no fim de semana. Nela, o personagem do ator Fábio Porchat assedia dois meninos. O filme foi parar até na tribuna da Câmara. É lamentável porque nós sabemos que outros artistas já participaram de cenas com pedofilia no passado. Ver aquele filme é ver um atentado à moralidade. E eu não estou falando isso porque sou um moralista, não! Eu estou falando isso em defesa das nossas crianças. A atitude do governo e do Ministério da Justiça é ilegal, é censura. O filme não faz apologia à pedofilia, pelo contrário, o pedófilo é um vilão. Em entrevista à Jovem Pan, Danilo Gentili, autor do livro que deu origem ao filme, disse que as críticas são uma estratégia do governo Bolsonaro para desviar assuntos importantes. Isso começou a ser incubado num domingo, num domingo de tarde para a noite. Para quê? Para que na segunda-feira pautasse a semana. E aí quando pauta a semana, isso vira uma cortina de fumaça, porque é justamente naquela semana que está todo mundo com o preço da gasolina, está todo mundo com o preço das coisas no mercado que aumentou. O ator Fábio Porchat, que faz papel de vilão no filme, também saiu em defesa da comédia. Em nota, a plataforma Globoplay e o canal Telecine disseram que vão descumprir a decisão, porque a suspensão é censura, ofende o princípio da liberdade de expressão e é inconstitucional. A Netflix ainda não se pronunciou sobre o caso.